Fala Que fizeram com você Eu sei que dói, dói E quantas vezes você não consegue nem falar Fica um nó na garganta E até tenta disfarçar Mas se tentar não dá outra Você só vai chorar É porque Ninguém conhece sua dor E nem seu sofrimento Te julgam por fora Porque não te conhecem por dentro Mas eu que te conheço Venho lhe falar Eu te vi Quando entre o pecado e eu Você me escolheu Abriu mão do que não viram Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar Filho sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Teu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim paraçar Quem precisa de cura Filho te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa está comigo Filho você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Eu te vi Quando entre o pecado e eu Você me escolheu Abriu mão do que não viram Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar Filho sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Teu sacrifício lá na cruz O pecado não anula O pecado não anula Eu vim paraçar Quem precisa de cura Filho te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa E sua causa está comigo Filho você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Filho Oh filho Você não é órfão E nem foi abandonado Eu te criei E te guardei Está guardado Filho Oh filho Você não é órfão E nem foi abandonado Eu te criei E te guardei Está guardado Filho Te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa Está comigo Filho Você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória E vai Tchau